SESI apresenta Presente na Vida da Gente Estudei até a quarta série. Aí, meu pai adoeceu, eu trabalhava com ele no campo. Aí eu tive que parar de estudar, que é para ajudar nas despesas de casa. E eu pensei muitas vezes em voltar a estudar. Mas eu vou... como que eu vou pagar aluguel? Não teve como voltar a estudar. Depois de um dia intenso de trabalho, a minha preocupação, particularmente, era se o pessoal ia ter condição de encarar, sentar numa sala de aula, duas, três horas, estudando. Para a minha surpresa, eles encararam legal, vieram à escola. E isso foi importante para eles. Depois do horário despedir, a gente ficava até... era uma hora e meia de escola, mas era uma hora e meia bem aproveitado. Como a empresa me dá a oportunidade de eu chegar nesse evento para Pedeiro, eu, se eu estivesse estudando, posso chegar a ser um mestre de obra, que é uma coisa, um encarregado. Foi a primeira vez que nós fizemos essa parceria com o SESI e Sintoscom. E a importância é que agregou todo o know-how, toda a expertise e conhecimento do SESI para a política da própria empresa. A gente achou muito interessante, acho que é uma parceria que deu certo, tanto que a gente está implementando em outras unidades também essa parceria. Quando você aprende uma coisa, é um bem que ninguém tira de você. SESI. Presente na vida da gente. O SESI. Presente na vida da gente. O SESI. Presente na vida da gente.